Fala galera, grande boneira na área de novo e no vídeo de hoje eu vou te falar as principais diferenças e o que tem de muito parecido entre o iPhone XR e o novo iPhone 11. Então roda a vinheta e vamos nessa. Pois é galera, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês as principais diferenças entre o iPhone XR e o iPhone 11, mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, não perde tempo. Já aproveita, acessa, se inscreve e não esquece de ligar as notificações, porque desse jeito o YouTube sempre te avisa quando eu postar um novo vídeo por aqui, beleza? Ah, e só lembrando, semana que vem eu tô lá nos Estados Unidos colocando as mãos dos novos iPhones, então já se inscreve e me segue nas redes sociais pra você ver tudo em primeira mão, que eu vou preparar exclusivamente pra você, beleza? Então agora, bora pro vídeo. Bem, a Apple lançou essa semana o iPhone 11, que nada mais é do que uma evolução bem bacana do iPhone XR que foi lançado no ano passado e eu resolvi aqui mostrar pra vocês nesse vídeo as principais diferenças e o que ainda se manteve igual nessa nova geração. Começando pelo preço, a Apple resolveu reduzir o valor inicial do aparelho. Lá no caso do iPhone XR, ano passado, a gente tinha um aparelho que começou em 749 dólares e agora a Apple reduziu o valor pra 699 no caso do iPhone 11. Por alguma razão, a Apple ainda resolveu manter o iPhone XR nas vendas e esse aparelho teve uma redução de 749, pro modelo de 64 gigas, para 599. Então a diferença entre o XR e o 11 ficou de apenas 100 dólares. Isso mostra claramente como a Apple percebeu que ela perdeu muito cliente com esse aumento repentino de um ano a gente ter aparelhos a 600 e poucos dólares e de repente subir pra 700 mil dólares. É bem legal reparar que a Apple, ela tá percebendo, ela tá se esforçando pra reduzir o preço pro cliente final. Bem, falando em dimensões, largura, comprimento, espessura e peso, a Apple manteve os dois aparelhos idênticos. Então as dimensões vocês estão vendo aqui embaixo e o peso se manteve igual em ambos os aparelhos. Uma grande diferença do iPhone 11 em relação ao iPhone XR é em relação à sua câmera. O iPhone 11 agora conta com câmeras duplas na traseira, ou seja, a gente tem duas câmeras ali pra tirar a foto. E diferentemente do que a gente encontrava no iPhone 7 Plus, X, XS, que a gente tinha duas câmeras com zoom ótico diferente que fazia o efeito o quê? Que é aquele efeito de modo retrato. Nesse aparelho no iPhone 11 a gente tem uma câmera com zoom 1 normal e a outra câmera ela tem uma abertura maior pra fazer 120 graus. Ou seja, a gente vai ter resultados bem bacanas, como vocês estão vendo aí agora, no mesmo ambiente que a gente não tinha com um iPhone X ou XS, por exemplo. Fora isso, a Apple também melhorou o seu flash em mais ou menos 40% de mais luminosidade e já na câmera frontal ela colocou um recurso que possibilita a gravação em 4K a 60 quadros por segundo. Lá no iPhone XR a gente não conseguia fazer isso e agora no iPhone 11 já é possível. Visualmente falando, os aparelhos também se parecem muito. Na parte frontal, sinceramente, você não vai saber identificar qual é qual aparelho. Na parte de trás você já vai perceber algumas diferenças. A primeira, mais chamativa com certeza, é a adição de uma nova câmera. Então a gente tem duas câmeras posicionadas do lado esquerdo superior do aparelho e o logotipo da Apple desceu um pouquinho, foi ali pro meio do aparelho. E eles também resolveram tirar aquele iPhone que tinha ali, deixando o visual ainda mais clean do que já era nessa nova geração. Falando ainda do visual, a Apple mudou as suas opções de cores. Nesse novo modelo, no iPhone 11, a gente tem as cores amarelo, verde, preto, branco, vermelho e roxo. Na minha opinião, ficou cores mais diversificadas e ficou mais bonito do que a gente tinha no ano passado com aquele azul, por exemplo, que, sério, era muito feio. Bem, entrando agora no assunto de hardware, a gente tem bastante coisa pra falar de legal. O iPhone 11, ele vem agora com um processador chamado A13 Bionic, que é uma evolução do A12 Bionic presente no iPhone XR. Então a gente tem uma melhora significativa, tanto de processamento de uso do aparelho, quanto de GPU, ou seja, esperem melhores jogos com melhores qualidades gráficas nesse novo aparelho. E além de tudo, esses processadores, eles são mais econômicos, mais eficientes e mais econômicos. É tudo que a gente queria pra um processador no iPhone 11. A tela do iPhone 11 também continua igual. É uma tela de 6.1 polegadas na tecnologia de LCD, que não é a melhor de todas, não é nem Full HD resolução, mas que, na minha opinião, atende bem a faixa etária e o público específico que vai comprar esse aparelho. Uma mancada que a Apple continua fazendo é colocando carregadores fracos. E com o iPhone 11, infelizmente, ela continua fazendo isso. Nesse aparelho, a gente tem um carregador de 5 watts, ou seja, na caixinha do iPhone, quando a gente comprar de maneira original, vem um carregador de 5 watts, que, ok, carrega o aparelho, carrega até numa velocidade agradável, mas a gente já tá numa situação que existem carregadores de 18 watts que carregam 3, quase 4 vezes mais rápido o aparelho, e a Apple não colocou isso por custo. Ela resolveu tirar isso aí pra lucrar mais, obviamente. O iPhone 11 agora também é IP68, ou seja, ele é resistente ao máximo contra poeira e contra água, podendo ficar 30 minutos imersos em até 2 metros de água doce, sem danos ao aparelho. Se acontecer algum dano, provavelmente a Apple não vai se responsabilizar, mas eles informam que agora o aparelho é IP68. Falando da bateria, a Apple colocou uma hora a mais de capacidade de autonomia pra esse modelo. Ela normalmente não fala quantos miliampere fisicamente tem dentro do aparelho, ela simplesmente se limita a falar que agora teremos uma hora a mais. Então, se a Apple tá dizendo, quem sou eu para julgar, não é mesmo? Falando em capacidade, o iPhone 11 também vem na mesma capacidade do iPhone XR. A gente começa com um modelo de 64 GB, vai pra um intermediário de 128 GB e termina com de 256 GB. Fora isso, houveram melhorias tanto na velocidade do 4G, velocidade do Wi-Fi, qualidade do áudio que é reproduzido pelos alto-falantes do aparelho, então, teve algumas outras melhorias que não foram tão significativas, mas que eu acho que vale a pena citar aqui no finalzinho do vídeo, como eu acabei de fazer pra vocês. E aí vem a minha dúvida, você que já tem o iPhone XR e acha que vale a pena migrar pra um iPhone 11? Vai migrar? Se você gostou do aparelho ou não gostou, deixa um comentário aqui que eu fico muito feliz em saber a sua opinião, beleza? Eu vou ficando por aqui, curta a vida porque ela é única, valeu, falou e até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho